Olá pessoal, eu sou a Rosa Ilma, aqui do canal Rosa Ilma Artes, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda planta, cheflera, usando o modo extensio Janaína Cordeiro Artes, número 422. Para quem quiser adquirir esse extensio, é só entrar no site, que fica na descrição do vídeo, fazendo a sua compra usando o cupom ROSAILMA, tudo maiúsculo, você tem desconto na sua compra e vai estar ajudando aqui no canal. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, se gostar do vídeo, compartilhe na rede social de vocês, deixe o seu like e vamos o passo a passo. Aqui pessoal, vamos usar o EVA branco, o modo extensio, da Janaína Cordeiro Artes, número 422, vou colocar aqui, vou pegar a minha tinta, esse é para tecido, amarelo canário, número 589, pego a esponjinha, Vem aqui, ó, vou usar esse menor. Desse jeito. Aqui espera secar um pouquinho, pessoal, e vamos jogar a estampa, tá? Olha, eu venho aqui com a minha estampa, já tá na posição, deixo aqui. Quando ela secar, eu já jogo a estampa. Pra fazer a minha estampa, pessoal, eu vou usar o verde musgo 513. Vou vir aqui, olha, vou usar a esponjinha mesmo, assim fica mais fácil pra todo mundo, tá? Mas se vocês tiverem pincel e quiserem usar, fica à vontade. Vou vir aqui, ó, e vou jogar a minha estampa, desse jeito. Dando batidinhas, e depois, olha, só puxar bem de leve. Bem de leve. Assim, não arrebenta o extensio. Olha que linda, pessoal. A pintura do outro lado, pessoal, É só amarelo canário, tá? Acabamento nas laterais. Olha, aqui deu uma borradinha, que eu tinha entendido que tava mole, mas aí não tem nada não. Só foi na hora de recortar mesmo, tá? Esse aqui é só como um molde mesmo. As minhas já estão todas prontas. Depois, pessoal, o que seca é fazer a pintura toda de amarelo canário. Esse aqui é um evela cor verde musgo. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar minha tinta verde musgo normal, ó. Que eu usei na estampa da outra folha. Essa estampa eu vou fazer com o verde. verde esmeralda, 571. Vem aqui, ó. Tirando o excesso da minha tinta aqui, pessoal. Pra não ficar muito pesado e não borrar a estampa. Tirei o meu estêncil, ó. Aqui eu vou pegar minha tesoura e vou recortar, olha. Olha que lindo que fica, pessoal. Se vocês quiserem fazer só de uma cor, fica à vontade, tá? Mas ela tem mesmo essa lata, tem mesmo essas cores, o verde e esse amarelo canário, tá? Foi a cor que eu achei mais parecida, foi o amarelo canário. Olha, pessoal, vamos fazer modelagem das nossas peças. Aqui o meu ferrojota quente. Lembrando que o link para a compra dos estêncils fica na descrição do vídeo, tá? Vem aqui, olha. Só pega aqui, ela é a folha mais reta mesmo. Desse jeito. E aqui também. Não esquece de usar o cupom desconto rosaíma, tudo maiúsculo, pessoal. Você tem desconto na sua compra e vai estar ajudando aqui no canal, tá? Olha. Entra no site, pessoal, que eu deixei na descrição do vídeo. Pra vocês verem... Que tem muita coisa legal lá. Não tem só flores, não, tá? Olha. Vou passar cola. Aqui eu tenho um arame. Encapado, eu coloquei... Eu pintei da mesma cor que a folha. Olha. Olha. Essa planta... Uma planta grande, ela cresce bastante, viu? Eu tô fazendo uma aqui, não é muito grande não, mas... Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Olha. Aqui, pessoal, vamos fazer a montagem do nosso galho, tá? Aqui tem um fio de internet, olha. Vou pegar aqui e vou encapar só um pedacinho aqui, tá? Muito grande não. Olha. Desse jeito. Aqui eu vou quebrar. Só pra quando eu vir com as folhas... Isso aqui já tá certo, tá? Olha como é fácil. O que que eu vou fazer? Vou pegar essa... Vocês podem fazer tamanho maior, tá, pessoal? E menores juntos, tá? Aqui eu já fiz um pouco maior. Vem aqui, ó. Coloca assim. Um jeito bem fácil de montar ela. Olha. Aqui já tá uma menor. Aqui a outra, ó. Olha. Aqui eu venho com essa. Todas na mesma altura, ó. Aqui, ó. Olha certinho aqui. Aqui é o que importa. Olha. Aqui eu tô com nove folhas. Vocês podem fazer de oito a nove. Para cada galinho desse. Aí vem aqui, olha. Vou passar minha fita floral aqui. Deixa um pouco desse arame sobrando, tá, pessoal? Só um pouquinho aqui, ó. E vou quebrar minha fita, ó. Quebrei a minha fita. Pego a fita crepe. Olha. Vou pegar aqui, olha. Nesse lugar aqui. Não chegar muito perto da folha. Para dar movimento à folha, tá? Depois. Aí vem aqui, ó. E vou prender. Vou prender bem. Para não soltar. Essas folhas daqui. Aqui eu vou pegar a fita floral. Vou vir bem aqui, olha. E vou encapar bem. Nada muito difícil, né, pessoal? Olha, pessoal. Olha aqui, ó. Todas na mesma posição, ó. Tá vendo? Vá olhando aqui, ó. E aqui vai certinho para vocês puxarem, tá vendo? Venho aqui. E vou só arrumando, olha. Tá, vou entrar pra cá. Arrumando. Está bem bonitinho aqui, ó. Fica bem bonito. Folhagem muito linda, pessoal. Essa planta. Dá pra vocês fazer a planta com ela, arranjo só com ela. E também dá pra usar ela pra fazer outros arranjos, né? Colocar aí no meio de outras flores também. Fica muito bonito. Lembrando, pessoal. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Se vocês gostam das aulas com extensio. Fazendo as suas compras, usa o cupom de desconto ROSAIMA, tudo maiúsculo. Aqui vou montar o nosso galho. Olha, pessoal. Aqui, se vocês quiserem deixar assim e vir montando os galhinhos, ó. Dá pra deixar, tá? O meu vou encapar ele inteiro. Passar um pouquinho aqui, ele já tá pronto. A nossa planta, ela não é muito grande, mas é uma planta muito bonita, tá? Vai ficar bem legal o arranjo. Então, pessoal. Se você estiver gostando, deixa o like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ó. Fiz isso aqui. Vou vir montar. Olha que lindas. Lindas, né? Fiz uma toda verde. Assim, vocês podem fazer a conta de vocês. Aí, fiz umas maiores, outras menores, olha. Tá bom? Aqui tenho mais. Olha que lindas. Espero que vocês gostem, pessoal. É uma planta muito bonita. Eu amei. Ó. Vou pegar esse aqui. É o menor. Vou vir aqui, ó. Vem aqui e passo a minha fita crepe. Prendendo aqui, olha. E aqui. É como eu falei. Se vocês não quiserem encapar, fica à vontade. Mas eu encapei porque... Possa ser que fique algumas partes aí de fora, tá? Então, é melhor encapar assim. Aí, vem aqui, ó. Vem aqui com a outra. Vou vir aqui em cima e já vou colocar ela, ó. Essa, fiquei aqui de frente, né? Pra ficar assim, ó. A outra, já vou vir assim. Porque daí, eu já puxo ela. Já vou colocando... Desse jeito. Sempre as menores, primeiro, tá? Se você é novo no canal, já se inscreve, pessoal. Que não é inscrito. E ativa o sininho pra não perder as notificações. Aqui, eu vou passar uma fita crepe. Por causa dessa ponta do arame aqui, ó. Desse fio pra ficar mais preso. Chegando aqui, pessoal, eu vou deixar porque vai entrar na agila. Vai ficar desse jeito. Olha, pessoal. Aqui, eu peguei a minha faca. Descastei aqui um pedaço do fio. Dobrei a ponta pra colocar dentro do vaso, tá? Vou tirar aqui esse papel. E vamos colocar... Dentro do vaso, tá bom? Então, pessoal. Como eu falei, vamos colocar a nossa planta no vaso. Aqui, eu vou arrumar os galhos, olha. Puxando assim, levemente. Desse jeito. Tá dando pra vocês verem direitinho aí, né? Aí, vem aqui, olha. Ela não ficou muito grande, como eu falei pra vocês. Mas ficou muito bonita, olha. Aqui, eu vou puxando. Vou trazer essa pra cá, olha. E essa outra, eu vou puxar um pouquinho pra cá. Vem aqui. E só arrumar as folhas, olha. Eu já ensinei pra vocês aí, como arrumar as folhas. Pra deixar na posição certa, né? Vem aqui, olha. Espero que vocês estejam vendo bem aí, pessoal. Olha, que linda. Aí, vem aqui. Tem um vasinho de cimento. Vou colocar aqui. E vou colocar a minha planta aqui. Vem aqui, olha. Dá uma apertadinha aqui. Aqui, eu tenho os complementos. Tem vídeo aí no canal ensinando a fazer. E vou colocar aqui, olha. Só pra arrumar um pouquinho mais aqui. E dar mais um volume na nossa planta. Dobrar aqui a pontinha do meu aranha, olha. E coloca aqui dentro. Ficando assim, olha. Aqui eu vou colocar mais um. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, que quiser adquirir os extensos, fica na descrição do vídeo. O site, tá? É só vocês entrarem lá, fazer o pedido. Usar cupom de desconto ROSAILMA, tudo maiúsculo. Que assim vocês têm desconto na compra de vocês e tá ajudando o canal. Aqui eu vou colocar a casca. Aqui eu usei o modo extensos, como vocês viram. Então, pessoal, essa é a planta cheflera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Compartilha o vídeo na rede social de vocês. Beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.